Mas é muito, muito mais do que a vida A vida é de uniforme Você me deixou doido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu não consigo de cor Music Isso é uma coisa Hey Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 yes Meu chuchu se eu Oh, yes Oh, no, no, no Eu te amo Oh, yes Oh, yes Oh, yes